olá meninas e meninos gente eu já vim ensinar vocês a fazerem aquele feijão famoso de restaurante tem um vídeo no canal mas ficou muitas dúvidas naquele vídeo é um vídeo antigo então estou aqui regravando esse vídeo para vocês para vocês pegarem todas as dicas e as coisas para vocês fazer aquele feijão magnífico né do restaurante para sua casa você vocês têm restaurante ou quer começar nesse ramo aproveita o vídeo tá bom então bora gente então vamos lá que tem três xícaras de feijão aqui eu tô utilizando aquele feijão carioca que vocês vão fazer vão escolher o feijão lavar bem coloca de molho na água quente e deixa por cinco minutinhos enquanto você vai fazendo a cebola separando as coisas deixa de molho escorre e reserva tá legal uma cebola ralada tem que ser ralado gente porque no restaurante não você não vê pedacinhos de tempero tá por isso tem que ser raladinho uma cebola ralada folhinhas de louro uma xícara de molho pronto lá onde eu trabalhei eu utilizava o molho pomarola que eu canto a musiquinha sempre aqui para vocês é uma xícara de 240 ml água até a gente cobrir aí gente pimenta do reino não coloca lá não colocava por conta se você não sabe se cliente tem alergia ou não então temperos à parte vocês podem estar colocando o básico do restaurante é isso daqui e vai alho lógico na hora da gente for temperar que eu vou estar trazendo para vocês aqui tá bom mas o básico é cebola louro molho que é o grande toque toque de chefe do restaurante onde eu trabalhei e o alho que nós vamos usar para temperar então vamos lá gente olha lá vou colocar o feijão vamos colocar as folhinhas de louro ea nossa cebola pegar o nosso pão duro vamos colocar o toque gente faz toda a diferença que é o nosso molho de tomate é molho pronto tá e vamos colocar água até cobrir eu vou precisar de mais água e gente vamos levar para cozinhar de 35 a 40 minutos vai depender do seu paladar você gosta dele mais molinho menos molinho aí vem né cara de pau vai depender se vocês gosta do feijão mais molinho menos vou deixar uns 35 minutos eu vou abrir e vou olhar para ver como que tá nesse momento você pode colocar a pimenta do reino temperinhos que você e sua família gosta tá agora vamos tampar começou a fazer o tititi nós marca 35 minutinhos e depois eu vou abrir que a gente vai temperar juntos tá para continuar os segredinhos aqui do restaurante gente enquanto o nosso feijão tá ali cozinhando eu coloquei o arrozinho no fogo ó é o arroz de restaurante vou ver se eu regravo também com as dicas para vocês enquanto tá ali cozinhando o que que eu faço eu já coloquei óleo azeite ou banha de porco vocês que vão decidir na casa de vocês lá no restaurante era óleo tá é eu espremi o alho com esse espremedorzinho aqui ó vocês tem que picar bem miudinho 45 dentes de alho dependendo do tamanho que tava bem grandão aí que que eu faço eu deixo esse alho aqui parado no óleo porque enquanto tá cozinhando o feijão vai aromatizando o nosso óleo tá legal isso aqui é um segredinho muito master para vocês enquanto cozinha ali espreme já o dentinho de alho e deixa aí no óleo até terminar de cozinhar já vai aromatizando dá um tchan 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 é tudo dicas gente que faz a diferença na hora de vocês provarem para comer simples porém delicioso gente tira aí a pressão olha o nosso feijãozinho ó provavelmente eu vou ter que esquentar um pouquinho de água para colocar mais aguinha aqui vamos ver se tá cozidinho nós vamos ter que voltar vamos ter que voltar mais um pouquinho para o que eu falo que vocês têm que experimentar ainda tá um pouquinho durinho gente eu vou tampar vou deixar mais um pouquinho ó tá bem durinho no meio ainda gente eu vou aproveitar que eu vou pôr um pouquinho mais de água para deixar ele cozinhando e eu já vou refogar nosso alho aqui ó vou fritar e vou colocar já dentro do feijão tô esquentando um pouquinho de água ali aí eu tampo já tampo com ele temperado eu vou deixar mais uns 7 8 minutinhos que ele tá macio porém no meio ainda tá um pouquinho durinho aí vocês vão deixando ao gosto de vocês aí né pode ver a cor dele tá bonita olha e também se você gosta do caldo grosso do feijão o que vocês vão fazer amassando assim com a concha ó empurra e amassa quanto mais você amassar mais grosso vai ficando o seu caldo do feijão aqui tá aí aqui a gente vai colocar sal depois que não foi sal ainda aí vocês acertam sal direitinho ao gosto de vocês ó quanto mais vocês ficarem fazendo esse procedimento de amassar tá vendo aí vai com a concha ali ó e a massa mais grossinho fica o caldo do feijão nosso alho e agora vem um cheirinho magnifiquei minha gente eu vou colocar um pouquinho só de sal porque depois na hora que eu abrir a panela eu vou experimentar para ver se tá bom lembrando gente que eu só vou fechar a panela de novo porque o meu feijão ainda tá durinho mas se ele já tivesse cozido é só colocar o alho e deixar por um pouquinho uns 4 5 minutinhos a gente colocar um pouquinho do caldo aqui cheirinho magnifiquei e agora tampa e deixa mais um tempinho para esse alho apurar ó vou colocar a água fervendo aqui eu vou deixar mais um tempinho porque meu feijão ainda tá meio durinho ó e aí vocês acertem o sal temperinho que vocês gostem ó o meu é só mais um pouquinho gente só mais um pouquinho já tá bom se o senhor tiver macio só tempera com óleo assim tampa e deixa uns 4 minutinhos só para apurar esse alho tá legal vou tampar e deixar o meu mais um pouquinho já volto com o Ian provando nosso feijãozinho saiu olha como ficou bonito gente vocês vão vendo se o feijão tá cozido tiver no ponto que você e sua família gosta ou você que tá com o seu estabelecimento tá começando tem que tá num ponto macio né ó e conforme esfria o caldo engrossa mais então também não pode exagerar deixar muito grosso nem minha mãe fala feijão de corte olha como ficou bonito gente olha a cor que fica por causa do molho que a gente coloca ó e quem quiser deixar aqui mais um tempo pode deixar pra chegar no ponto que você e sua família gosta pra acompanhar tô fazendo um filézinho empanado um arrozinho e uma saladinha já já o Ian vem aqui provar fazendo maldade gente aqui o pratinho do Ian feijãozinho arrozinho salada de pepino e o nosso franguinho empanado vai venha né tô ainda nem demora rapidinho então servido gente ficou bonito esse prato hein ó ó ó ó o vado vai se dar bem gente aham vai o Ian suspeito né gente vocês olha assim ai só cebola alho louro te juro e o molho fica incrível você que tem restaurante você que tem alguma coisa quer fazer um feijão diferente você não precisa colocar um monte de coisa que não é todo mundo que gosta é e tem que ser simples né vai por mim o simples o simples sempre ganha gente acredite meu deus olha ele fica bonito fica encorpado dá essa cor gente meu pai amado é né nossa senhora é muito caro de pau uma farinhazinha ali agora do lado imagina uma marmita com esse feijão nessa corzinha reparem bem é é primeiro a gente uma diferença gostam de comer com os olhos a gente come com os olhos depois que a gente saboreia muito bom muito bom é isso meu povo espero que vocês tenham gostado eu regravei aí para quem ficou com dúvida da quantidade do humor das coisas e a imagem tá um pouquinho mais atualizada agora né conforme foi vou regravando para vocês aí algumas que ficaram dúvidas tá bom se vocês gostaram deixa muito joinha se inscreve no canal compartilha vídeo com os amigos segue a gente no instagram arroba também receitas um beijo para todos vocês até o meu pai amado agora eu vou me esbaldar cara de panha só falta farinha aí uma pimentinha quem gosta de mandioca no feijão levanta a mão nós somos farofeiros adoramos é isso gente beijo tchau